salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de ideal bora jogar eu tô aqui com esparta fala aí fala espartão tudo beleza com vocês aqui quem fala esparta então bora lá bora lá galera a gente tá com o quetzal 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 quatlus e a gente vai dar uma voada uma sobrevoada pelo mapa pra gente dar uma volta com ele né que é um dos bichos mais desejados aí que raramente a gente encontra servidor que tenha ele a gente encontrou então vamos dar uma brincada com ele para aproveitar porque já 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 os cara vai tirar bora lá então galera bora lá então a gente vai fazer hoje cara a gente vai dar um rolê pelo mapa e vamos ver se a gente acha umas novinha é um dinossauro que é umas novinha vamos ver se a gente acha um dinossauro pra nós petiscar a gente não é dinossauro a gente é um réptil não é réptil boador a gente vai ver se a gente acha uns dinossauro nossa tá travando muito nossa né tá carregando o mapa então vamos voar um pouquinho pare 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 agora que lindo que ficou olha lá tá muito bonito esse bicho pare 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 então o que a gente vai fazer hoje raça pra que você pergunta isso pra mim deixa eu perguntar pra você que a gente vai fazer então tá pergunta pra mim que que a gente vai fazer hoje então o que a gente vai fazer nossa tá dando uma travada monstruosa com esse bicho tá vendo aqui na época accordance o ônibus olha só vamos lá de uma olhada alguma forma apertar por perto shift aqui vai dar uma turpiratina leaningfo chega e major e mano que tolei aqui o cara difícil pousar como são nesteholes pode pousar de bico né é knife1 define anal a uma água aqui agora imagina quantos bichos O bicho desse não morria sozinho. Nossa, verdade. Ué, você tá pousando de bico? Não, eu pouzei meio que bico. Mas não é bico. O jogo não vê como bico. Mas foi de bico. Olha que coisa linda. Cara, é muito legal. Isso aqui parece um avião. Aperta contra, aperta contra. Morri. Morreu? Aham. Sério? Eu caí de cara na... Eu falei pra você. Na árvore. Eu caí de cara na árvore. Eu falei pra você, bico. Vamos esperar o Sparta, galera. Eu não sabia que eu pensava que não ia dar. Que ia passar na árvore. Mas eu fui atingido. Você pensou que não ia ter colisão, né? Exatamente. Mas beleza, eu tô próximo. Esse jogo é maluco, cara. Às vezes tem, às vezes não tem. Liga, desliga. Nossa. Tá difícil sair desse bioma. Vamos. Você tá no mesmo bioma verde? Tô no mesmo bioma. Deixa eu mandar um convite pra você. É, a gente é amigo já aqui. É amigo? Não, não, não. Agora que você mandou pedir de amizade. Mas será que eu aceito? Acho que sim. Ó, tem um lago ali, ali no meio. Vamos ver o pozo. Eu tô vendo, ele tá vindo pra cá, parece. Será que ele tá vindo pra cá ou tá indo embora? Vamos ver se o House ali... Uh, passei no meio das árvores. Cuidado pra não... Acho que só se você bater em cima delas. Aí. Pô, House. Não tá mais cair de cara, né? É, lembra no começo? Caiu umas três aí seguindo, né? Você só caiu de cabeça no chão. Agora... Esse servidor aqui... O problema dele vai ser que ninguém vai ficar no chão, né? A gente vai achar comida. Ai! Dá um beijinho. Não. Pô, por quê? Choveu uma água aqui, porque tava um calor lá em cima. É, eu tô ligado. O calor tá quente, né? Ok, vem. Vamos pegar aquele que é de solar. Que consegue morder ele. No alto mesmo? É, no alto mesmo. Ele não vai pousar tão cedo. Vamos perseguir ele. Vamos fazer uma... Uma... Um aranguinho. Não, uma... Guerra. Uma competição. Tipo uma caçada... Aqueles conflitos de combate que tem de avião, sabe? Aham. Eu não sei o nome daquilo. Combate aéreo. Vamos fazer um combate aéreo. É, combate aéreo. Ó, vou passar aqui embaixo, onde eu morri, ó. Não faça isso. Nossa, olha aqui embaixo. Vem cá, desce. Tem uma coisinha aí, eu vi já. Muito bonito. Uma... Casinha, né? Aham. Deixa eu sair daqui. É. Nossa, é um pântano isso aqui. É um pântano, exato. Aqui é pra vir os animais peçonhentos pra cá. Cobra, sapo. Isso é... Suxo... É o... Aquele crocodilo, né? Crocodilo, é. Su... Sucomimos lá. Não. Ele tá lá em cima da gente, ó. Eu tô vendo ele. Câmbio, avistando. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ele tá bem alto. A gente consegue morder no alto. Consegue. Olha, parece um... Um avião. Aí, eu tô posicionado atrás dele. Ai. Travou tudo. Nossa. Vai, 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 vai. Ai, travou. Iiii. Meu Deus. Que isso? Travou. Ah, tava carregando ali. Ele parou no meio? Será que ele tá travado por causa disso? A gente tá voando? Tá. Ou ele tá travado? Eu não sei. Acho que ele tá deslogando. Tá querendo deslogar, eu acho. Mas como? Não tem como. Ele apertou o S que eu acho. Não, mas ele não trava no ar. É. Ele não trava. Ele continua andando. Eu acho que a gente não tá acertando ele também. Olha aqui embaixo. Vamo dar uma olhada aqui embaixo como é que é. Nunca vi isso, ó. Ele tá... Ele tá indo. Pra mim ele tá parado. Pra mim ele tá parado também. Acho que ele tá andando. Que esquisito. Ele não sente nada, cara. É cada um. Ele tá andando. Ele tá andando devagar mesmo? Tá... Não sei lá. Que estranho, cara. Não sei. Eu não tô entendendo direito. Vamo dar uma mergulhada. Vamo mergulhar. Onde você quer ir? Contra. Aperta contra. Não! Tá travando tudo. Ah! Ah! Deita! Ele tá andando mesmo. Olha lá. Ele tá cada vez mais longe. Verdade. 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 O cara tá sendo empurrado pelo vento, eu acho. Ai, ai, ai. É bonito aqui. Ai, ai. Pousou. Pousei. Olha meu pouso excepcional. Ah, cara. Como é que você consegue fazer isso, velho? É táticas de voo. Vamos. Aqui vai ser o que será? Um... Não sei o que vai ser aí. Ah, outro rio aqui. Seguindo. Tá travando muito. Aqui tem outro riozinho, ó. Esse riozinho aqui ninguém vem aqui, porque ele é muito... Ele é um lugar muito... Isolado? É, muito desisolado. Isola! Ops. Ops. Dá direitos autorais agora. Copyright. Cadê os outros queds, ó? Não, cadê o... A gente tá lá naquele lago lá. Cadê o resto da galera, né? A gente não tá vendo ninguém. Tem? Acho que eles tão lá naquele lago. Cê sabe onde que é? Naquela aí... Naquele... Lugar onde tem aquele... Tem muitos dinossauros. Agora tem muita briga lá. Ali, ó. Tem outro queds ali voando. Tá vendo? Tem outro queds, é. Tô vendo. Não, deixa esse daí aí. Vamos ver se a gente acha... Não, é bom. É bom. Vamos pegar ele. Ele tá muito comestível. Ó, tem ali no chão. Ali no chão. Não. Du. Pi. Pi. Morreu já? Pi. Pi. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que que é isso? Ritual satânico aí? O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Caraca, sai... Sai daí, mano. Eu tô batendo nele. Que isso, véi. O que? 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 Ele amenassou. Guerra de avião. Combate a Aero! Vamos lá. Combate de Quetzl quanto. Meu Deus, que dificilfício. Nossa, eles são rápidos. Ah, só tá a minha... Nossa, eu tô vendo tudo na minha barriguinha. Barriguinha mole. Ah, nem caça o Quetzal. Você me afadando, será? Olha, tem um Quetzal ali embaixo. Tá morto? É, é uma posição que o outro. Um pra você e um pra mim. Granola. Sai fora, moleque. Vou mergulhar aqui, ó. Olha, mergulhei. Você tá dentro da água? Vamos mergulhar, ó. Não, vamos ver se a gente acha um bicho que a gente tenha vantagem sobre ele. Mergulhando submarino. Pode entrar na água? Pode. Caraca, que jogo bugueado, velho. A água não vale nada, velho. Ah, tá todo mundo de Quetzal aqui, cara. É ser todo mundo de Quetzal aqui, ó. Eu tô com sinal... Ah, eles tão brigando lá em cima. Cadê? Mas eu acho que eles estão? Ali, ali, ali. Não é aquele lago ali, ó. Aquele lago ali. Vamos lá, vamos lá. Aqui é a terra que eu falei que eu tava confundindo com o novo bioma, lembra? Lembro. Esse lado aqui é o lado que a gente sempre vê, hein? Exatamente. E aqui que tem a maioria das tretas. Nossa, tá parecendo a esquadrilha da fumaça. Os bichos rasgando o céu. Você tá indo no shift? Vai devagar, mano. Você tá muito rápido. Eu não falei? Tá cheio de Quetzal aqui. Seu Quetzal é do nada. Olha! Tem um Astro Raptor aqui. Ó, tá todo mundo bicando ele. Ih, morreu. O cara morreu aqui. O cara que é o de bico, ó. Ele travou. Sai daqui! Vou bicar você. Eu vou voar e pegar ele. Quero ver se ele consegue. Ia ser da hora se desse pra pegar, né? Nossa! Olha os caras dando arrasante, velho. Você viu? Que louco. Pega ele, Raul. Eu tentei. Nossa! Olha como ele ficou. Ele ficou no chão. Caraca! Olha o outro bicho aqui atrás! Nossa! É o Herrera! É o verdinho! Ah, não, Herrera. Vim com o Herrera! Vim com o Herrera! Ai, meu Deus do céu! Ele tá se escondendo. Ele vai se camuflar! Ai, meu Deus! Cadê? Cadê? Ai! É difícil de descer, velho. Ah, ele fugiu. Ele já fugiu. Já era. Não tem como. Esse bicho aqui era pra ser vivo, no certo, né? Não, não é herbívoro. Era o canífo. Não, mas assim, na natureza errou, né? Convenhamos. Esse bicho aqui pra comer tem que ser carnívoro mesmo, porque ele é muito ruim pra caçar, velho. Muito ruim pra caçar. Olha os caras que a gente tava tretando naquela hora. Os caras tá... Tá brabo. Vixi! Não tem ninguém. Os únicos caras que tinha... Coitado desses dois aí. Eles não sabem pegar os Quetzal. Aí eles devem estar achando... Caraca, quem tá colocando essa daqui, mano? Um monte de Quetzal, cara. E um monte de errei. Pô, cê acha que os caras virou filhote ou a proporção que ficou esquisita dos bonecos? Como assim? A câmera, mexeu na câmera e a proporção dos dinossauros ficou estranha. É, também acho. Também acho. Mas, ó. A gente tá menor do que uma moita, velho. Isso aí é uma moita, não é uma árvore. Isso aqui na nossa frente, ó. A gente é do tamanho de uma girafa, Raul. O Quetzal, o Quetzal, o tamanho de uma girafa. Mas, ó. Aqui. Isso aqui é uma moita. É uma moita. Não é uma árvore. É uma mini árvore. Cara, não. Isso é uma moita, velho. Eu sei. Isso é uma moita, eu sei. E por que a gente tá menor que ela? A gente era pra ser... A girafa não é quase do tamanho de uma árvore dessa daí? A proporção tá muito estranha, ó. Ó, ó, a gente comparado com a árvore, cara. Como a gente tá pequenininho. Não tá estranho? É, tá estranho. Cadê os bichos? Não tem, cara. Tem bastante Quetzal, só. Não tem bicho terrestre nenhum pra gente mordiscar. Opa, opa. O cara sobrevoando, sobrevoando. Vai soltar a bomba, vai soltar a bomba. Vai soltar a bomba. Bomba. Vou ver uma água aqui. Vou te mostrar umas terríveis aulas de voo, Raus. Opa. Pousei. Tá, não tem ninguém pra gente comer. Isso é um problema. Acho que é por isso que eles proíbem o Quetzal, o Spar. Ai! Nossa, morreu de novo. O que que esse cara tá fazendo do meu lado? Tem um cara que chegou aqui e parou do meu lado. O que que você quer, velho? Não sei o que que esse cara quer, velho. Esse do meu lado ficou quietinho aqui. Bom, galera. Então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um rolezinho de Quetzal. Vocês estão vendo que tá com dificuldade pra gente arrumar comida? Porque tá... Cara, faz silêncio aí. Caramba, que cara abestado. A gente não tá achando dinossauros terrestres pra comer. E aí tem que comer esses voadores aqui. É muito difícil, ó. De comer eles. Não dá nem pra morder esse bicho bugado aqui. Certo, mas... Então é isso, galera. Vocês viram aí um pouquinho do gameplay do Quetzal. Sempre que tiver... Como a gente trazer vídeos do DA, a gente vai trazer, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conto com aquele apoio de vocês. Se vocês gostaram, bora dar like, compartilhar e se inscrever. Galera, não esquece de clicar no sininho pra receber notificação. E se o YouTube não notificar, se você não receber nenhuma notificação, passa no canal que é certeza que tem vídeo. Certo? E passa lá no canal do Spartos também, porque tá com as séries muito da hora lá, galera. E um grande abraço. Valeu. Falou. Falou.